Maravilha. Então, tá. Vamos começar, então, nossa apresentação do Clube de Revista dessa semana. Fiz o artigo sobre orientação do Dr. Gustavo Laporte e hoje nós vamos falar sobre câncer de ovário. O artigo selecionado, então, foi esse, tá? É um artigo que saiu no Lancet em março de 2021, então é recém saído do forno. E o título dele é Secondary Cito Reduction Followed by Chemotherapy versus Chemotherapy Alone em Platinocestine Relapsed and Ovarian Cancer. Então, é um estudo multicêntrico, né, aberto, randomizado, fase 3, tá? Que foi feito em quatro centros multicêntricos da China, tá? E ele vai avaliar a comparação, né, entre cito redução acompanhada de quimioterapia versus quimioterapia sozinha para pacientes que são sensíveis à platina, tá? No câncer epitelial de ovário. É o estudo chamado SOC1, tá? Então, pegando alguns dados ali do Manual do Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos, a gente tem como tumor de ovário a oitava neoplasia mais incidente, tá? No Brasil e no mundo. Ela é a sétima neoplasia mais prevalente e ela ocupa a oitava posição na mortalidade por câncer no mundo entre as mulheres, tá? E ele é o mais letal dos cânceres ginecológicos que a gente tem, tá? Esses dados são de 2018, da Oncocamp, tá? Então, etiologia, né? 95% dos cânceres de ovário são personomas epiteliais, né? E mais comum ser seroso de alto grau. Fatores de risco a gente tem infertilidade, aumento da idade, só pediu tabagismo, endometriose. E um dato interessante aí é que 80% dos pacientes, né? Com câncer ovariano avançado irá recorrer à quimioterapia, tratamento dirigido, tá? Então, ele abre o artigo com essa frase na introdução, tá? Pra demonstrar justamente a importância desse estudo que compara, né? Como métodos, a gente tem o estudo aberto, como eu já tinha comentado, o multicêntrico, né? Ele foi realizado em quatro centros de tratamento neoplásico chineses, onde eles elencaram os centros que tinham maior número de cirurgias de ovário ano. Então, foram centros que faziam de 200 a 800 cirurgias por câncer de ovário no ano, tá? Entre elas, o forex, citorredução, o over time, enfim. Em critério de inclusão, a gente tem mulheres de 18 anos ou mais com carcinoma de ovário epitelial sensível à platina recidivada. Pelos critérios do resist, tá? Com pelo menos seis meses livres de doença após primeira linha sistêmica, tá? Então, o que que eles pegaram? O I-Model, que é um modelo internacional, eles usam pra pensar em elencar pacientes ou não, tá? Que foi pegado até de outro artigo. E o PET-CT, pra definir a probabilidade da ressecabilidade. E por que isso, tá? Porque a citorredução secundária, ela tem sido um assunto um pouco controverso. E a indicação depende justamente da probabilidade de uma ressecção completa, né? De sítios de carcinomatose, recidivas, enfim. Na fisiopatologia, eles colocam na introdução do artigo que ao remover o tecido tumoral, as células tumorais remanescentes podem ser reperfundidas e oxigenadas. E isso torna elas mais sensíveis à quimioterapia, à terapia sistêmica. Então, a seleção desses pacientes foi feita de junho de 2012 a julho de 2019. E os dados de follow-up vêm desde então, tá? Então, 357 pacientes foram elencados e randomizados, né? E divididos em dois grupos. 182 foram elencados para o grupo de uma citorredução secundária, seguida pela quimioterapia sistêmica, né? Aí eles usaram patlitaxel e carboplatina, tá? E 175 pacientes foram para o grupo de controle, ou grupo que a gente vai chamar de no surgery, tá? Onde eles fizeram o mesmo esquema quimioterápico isolado, sem a citorredução. Aqui a gente teve alguns critérios de exclusão no decorrer do estudo. E a gente ficou com 172 pacientes do lado esquerdo que foram para a cirurgia pelo protocolo e 158 com quimioterapia sozinha, tá? Então, o procedimento, né? Como que funcionou, tá? Os pacientes eram elencados para fazer a citorredução quatro semanas após a randomização, tá? E, geralmente, a cirurgia era a própria citorredução, né? A retirada de todos os sítios de carcinomatose, com a preferência de uma ressecção em monobloco, tá? Ou a ablação de todos os focos identificados. A terapia sistêmica, geralmente, ela é iniciada de 10 a 14 dias após o procedimento cirúrgico. Claro que aí a gente vai ter um pequeno viés com as complicações pós-operatórias. E quatro semanas após a randomização, a gente elenca a terapia sistêmica para o grupo no surge, tá? Qual que é a minha terapia sistêmica para os dois grupos? São seis ciclos, tá? Com paclitaxel ou docetaxel combinado à carboplatina, tá? Três vezes semanais. Podendo-se adicionar dois a três ciclos no estudo, com resposta clínica parcial, e podendo-se adicionar terapia-alvo de manutenção com bevacinumab. O segmento desses pacientes, tá? Era feito trimestralmente por cinco anos e após semestral. Um CE-125 era feito a cada ciclo de terapia sistêmica. E a avaliação das complicações pós-operatórias e de terapia sistêmica era feita com o índice de complicação do memory slowing, tá? O que a gente tem de endpoints primários? O que a gente queria visualizar? A sobrevida livre de doença desses pacientes dos dois grupos e a sobrevida global. Aqui a gente tem a principal limitação do estudo na sobrevida global, porque a gente teve um crossover importante de pacientes que passaram do grupo não cirúrgico para o grupo cirúrgico, por escolha do cirurgião, por escolha do paciente. Mas eu vou falar disso mais adiante. E os endpoints secundários, que era a validação desse nosso score, que a gente usou de um artigo de 2010, eu vou expor ele aqui para vocês. O tempo de tratamento e a qualidade de vida dos pacientes. O resiste, tá? Que é o que eles avaliaram para elencar os pacientes. Eu coloquei o artigo aqui para quem quiser, tiver o interesse de visualizar, tá? Eles usaram, então, a definição de progressão depois da primeira linha de terapia, tá? E o que é um paciente que é sensível à platina? São pacientes que tiveram sobrevida livre de doença maior ou igual a seis meses, tá? Então, somente esses pacientes estão dentro do meu critério de inclusão, tá? Além disso, ele vai definir como progressão, tá? Ali no ar, para vocês me acompanharem junto. Não sei se enxergam o meu cursor, mas ele avalia ali qualquer lesão nova, mensurável, tá? E comparado com o que o paciente tinha na base, né? Um aumento de 20% comparado ao que ele tinha pós tratamento de primeira linha. Então, isso é definido como progressão de doença, tá? Ou aumento inequívoco, né? De doença, como ele consta ali no B, tá? E outro... Oi! Um parênteses. Eu não sei se sou só eu, mas eu não tô mais vendo o compartilhamento de tela. Se foi eu que apertei algum botão aqui que saiu... Os outros estão no meu celular. O meu celular tá aparecendo aqui, profe. Tá aparecendo? Eu apertei sem querer... Ah, então tá, continua. Eu vou ver se eu... Desculpa, interromper. Tá. Não, imagina que isso. Tá aí. E ou ele coloca, né? O CA-125 maior ou igual que duas vezes o limite superior da normalidade e documentado em duas ocasiões, tá? Beleza. E o I-model... I-model, não sei como que seria a tradução correta aqui, mas que ele vai... É a avaliação de inclusão dos pacientes, né? Então, eles usaram isso e o PET-CT dentro do Resist pra avaliar a inclusão dos meus pacientes. Eu tive que trazer esses outros dois artigos pra gente justamente colocar aqui o nosso grupo, né, de Intention to Treat, tá? Então, eles pegaram o I-model desse modelo, Risk Model for Secondary Sector Reduction Surgery in Recurrent Ovarian Cancer. E eles usaram essa tabelinha pra avaliar o score de cada paciente, tá? Então, o que que eles avaliam? São seis... São seis critérios. O estágio da neoplasia de ovário, pela FIGO, né? E eles vão dar o score 0 ou 0.8, dependendo se for 3 ou 4. Doença residual, depois de cirurgia primária, né? Se tiver, ou vai ter já 1.5, maior que 0 centímetros. Tempo livre, né? 16 meses. Performance status, 2 a 3, que daí vai me dar um score de 2.4. E se há 125 na recorrência, né? Menor que 105 e maior que 105, que é o que ele usa no mesmo endpoint que o nosso estudo, tá? E a CIT na recorrência. Sem ou com, já conta 3 pontos. Pacientes que tiverem um score I-model acima de 4.7 estão elencados, tá? Então, aqui a gente vai pros nossos resultados, tá? Avaliando o que foi significantemente estativo, significantemente válido epidemiologicamente, a gente tem a sobrevida livre de doença, tá? No nosso grupo do Intention to Treat. Então, a gente tem em azul Surgery Group e em vermelho No Surgery Group, tá? O Hazard Rate de 0.58, com intervalo de confiança 95 e um pi menor que 0.01, tá? A gente vê a diferença entre os dois grupos, tá? Nitidamente já com uma progressão livre de doença maior no grupo de cirurgia, tá? E a gente tem justamente a avaliação dentro dos 36 meses, que é o que eles consideram, tá? De 17,4 meses pro grupo que fez cirurgia versus 11,9 meses no grupo que não fez cirurgia. A sobrevida livre de doença em dois anos foi avaliado em 36% no Surgery Group e em 22% no No Surgery Group. Então, também, se foi significantemente estatístico, tá? E a sobrevida global, aqui que a gente tem o principal limitante do estudo que eu tinha falado, tá? Tu tem um intervalo de confiança bom, mas tu perdeu significância estatística nesse grupo justamente porque os pacientes tiveram um crossover importante, tá? No fim da coleta de dados, 130 pacientes recorreram, tá? E destes, 48 dos pacientes, 37% do meu grupo controle, do grupo da No Surgery, fez crossover e fez cito redução. por opção do próprio cirurgião ou do paciente mesmo, tá? Então, acabou ficando esse endpoint primário prejudicado nesse nosso estudo, tá? 105 de 111 pacientes que faleceram morreram de câncer de ovário. Aqui dos outros casos, teve um caso de suicídio, um de leucemia, outras causas, tá? E na discussão, justamente entra essa limitação que eu falei com vocês, tá? Que diminuiu a significância estatística. E ele faz um comparativo entre o Desktop 3 e o DOG 213, tá? Que são estudos prévios ao SOC e eles me colocam, o Desktop, um aumento da sobrevida global e da sobrevida livre de progressão em mais ou menos 5,6 meses, que é o que eu tenho, tá? Eu vou voltar aqui pra vocês darem uma olhada ali no item 1, na sobrevida livre de doença, basicamente o mesmo dado que a gente encontrou, tá? E o DOG, ele não tem aumento da sobrevida global, não determina isso, ao contrário do que o Desktop 3 vê, né? E no nosso estudo, a gente não encontrou a significância estatística, tá? Aí, de discussão que ele coloca também são as complicações pós-operatórias, a gente tem como principais infecções abdominais, pela citorredução, de infecções de ferida operatória, tá? E a gente tem também as complicações durante o tratamento sistêmico, tá? Ali na tabela eu coloquei a leucopenia e a neutropenia são os dois principais, tá? Então, basicamente é isso que eu tenho pra falar do estudo de hoje. É curtinho, mas... Não sei, doutor, queres comentar alguma coisa? Vamos lá, Ana, então. Nos situa melhor a indicação do estudo, porque tu falou demais, mas agora nos fala assim, qual o objetivo do estudo mesmo, assim? É avaliar se a gente faz cirurgia ou não que o paciente tem recidivo do tumor de ovário após resposta completa, primeira linha, é isso? Exato. Tá. E aí, tua opinião como cirurgia, que tu opera ou faça só quimioterapia? Com certeza. O estudo próprio já tá me mostrando, né? Que a gente tem um ganho de sobrevida de seis meses, pelo menos, ali em pacientes que são elencáveis a citorredução. Só que a gente precisa avaliar justamente se os pacientes entram nesse critério, né? Se o tumor, ele é principalmente recicável, resgatável cirurgicamente. Então, eu acho que esse é o pulo do gato do artigo. Sim, verdade. Esse assunto sobre cirurgia citorredutora é uma coisa que a gente fala muito do nosso serviço aqui, hein? Sempre nosso serviço é um serviço muito cirúrgico e nós defendemos sempre a citorredução cirúrgica como o primeiro método antes de pensar em quimioterapia sistêmica. Ou seja, se a gente puder ressecar a lesão do paciente, fazer uma citorredução... ou diminuir o volume de doença para favorecer a resposta à quimioterapia é a conduta que a gente faz o serviço, que esse artigo eu acho só assina embaixo em relação à nossa conduta que a gente já faz o serviço do cirurgião cológeno da S. Rita. Ratificou, né? Ratifica a nossa conduta que a gente sempre faz. A gente já pensou. Porque, assim, vamos falar a verdade. O tumor de ovário é um tumor que é cirúrgico. O que o pessoal está procurando é dizer não operem e façam quimioterapia. E os estudos estão dizendo não, vamos operar. Inclusive, os pacientes que saíram da quimioterapia foram para a cirurgia. E, muitas vezes, o que acaba o nosso serviço fazendo é quando chega um paciente que não conseguimos ressecar primariamente, a gente acaba fazendo quimioterapia, se tu reduzindo com quimioterapia a doença para depois fazer um debulking ótimo. E é o que é preconizado sempre. O debulking para tirar a doença e melhorar a sua sobrevida. Então, isso tudo ratifica a conduta do nosso serviço. Essa é a minha opinião. Alguma observação, Ana, que tu queira fazer? Eu acho que é isso, doutora. Ele está bem delineado, com um estudo muito bem feito. e é bem interessante. A curva sobrevida ali é bem interessante, que ela abre a sobrevida em relação a não cirurgia e cirurgia, o que demonstra que a cirurgia é interessante como ponto de vista de tratamento oncológico sempre. Sim. O que o pessoal costuma fazer aqui no hospital? O paciente faz a quimioterapia primária, faz as imagens de imagem. Na dúvida, esse paciente faz uma laparoscopia diagnóstica. Sim. Entenderam? E daí, com a laparoscopia diagnóstica, define, ah, tá bom, vamos parar aqui, vamos fazer uma citorredução ou continuar a quimioterapia. Esse estudo não fala nada dessa laparoscopia. Como foi a abordagem inicial dos pacientes? Não. Foi via laparotômica ou via laparotópica? Não, ele só fala de tumores reduzidos primariamente. Não me cita se havia. E ele cita o estagiamento do tumor ou como foi avaliado, como fagote, PCI ou outros? Não, ele cita, ele usou esses dois critérios para avaliar, né? Se o paciente, ele tem um tumor avançado, ele já ganha mais pontos no iModel, né? Que ele é o que ele coloca ali. E ele cita o resiste, que é o exame de imagem. Exato. Então, pode ver como ele confia no exame de imagem, sabendo que o exame de imagem, 30% deles não é a realidade quando a gente coloca um laparoscópico no abdômen. Então, isso que muda nosso serviço. Nosso serviço indica muito mais a laparoscopia após o exame de imagem. Sim, para ti, com certeza. Certo, Ana, muito bom. Alguém tem mais consideração aí? O pessoal que está assistindo, alguma pergunta? Acho que é isso. Nenhuma pergunta, só apenas parabenizar. Muito bem, foi excelente. A gente vai indo, né? A gente foi escutado por revista, eu acho que é bem bom para vocês aprenderem, para vocês poderem ler o artigo, aprender, se desenvolver, apresentando um artigo que às vezes tem alguns nuances. E quem apresenta realmente acaba aprendendo mais que os outros, mas eu acho que assim a gente vai fazendo um rodízio e vai indo bem. Não puderam entrar, a gente está com um monte de gente em cirurgia hoje, né? Teve bastante gente que não pôde participar por causa disso, mas mesmo assim teve um bom quórum aí de gente participando. Com certeza. Tá bom? Então, um bom resto de dia para vocês. Tchau, tchau. Tchau. Vou dizer, bom dia.